O que é mais complexo? Você reprimir a sexualidade ou tentar dialogar com a sexualidade? Esse aqui é o ponto. O que a história tem mostrado para a gente com respeito da ideia de repressão? Não foi uma boa coisa, não. Alguns dias até que teve o marxismo. O Wienerreich, um dos fronteiros mais sexualizados, chegou a esse ponto de relacionar, mas não tinha generalizações complexas. Cada caso é o melhor caso. Tem também o risco de generalizar e colocar assim. A relação com a questão de fotos tem que ser tratada assim. Tem o caso que é assim, tem o caso que é assado, tem o caso que é do outro jeito. Eu vi recentemente uma postagem que era engraçada no sentido de ironizar um pouco a postura da Márcia das Vadias, que é aquele grupo que sai vestido de forma sexualizada, com o processo da camela tem o direito de se vestir como quiser. E não é por fato de tu estar com uma roupa sexual que vai ter que ser abusada ou provocada, o direito dela. Mas aí, provavelmente é fake o negócio, mas o cara fez um prédio lá, mostrando a mesma ativista, questionando as paniquetes. Porque estavam com pouca roupa no programa, não estavam se respeitando, não era um olhar objeto. E aí botaram uma cara com interrogações assim. Como assim? A Márcia das Vadias vale, não sei o que a gente tem. São situações diferentes, né? A aplicação da rede. Você criar uma regra que generaliza, assim, levar em conta as mudanças, agrupamentos daquelas situações ali, você, às vezes, não consegue gerar o diálogo. Você gerar a caça preta, a situação estabilizada, que não possibilita que haja uma mudança, um reavampamento, uma reavancinação. Cada caso, cada caso, o caso circulou na internet, o vídeo de uma mãe africana espancando uma criança, uma adolescente, supostamente porque teria compartilhado fotos sensuais na rede. Esse vídeo, esse vídeo voltou pelo avizouro, muita gente, isso mesmo, postando, né, e tal. Olha como o mundo é louco. Recentemente, agora conseguimos, né, uma etapa da aprovação da lei da questão da violência física contra crianças, uma das figuras por eminentes na articulação do negócio, né, impressionante, né, que até pouco tempo atrás era uma das responsáveis pela sensualização da criança, e não sei o que, então, o mundo dá voltas, a gente tem que ir dialogando com o mundo e conversando. Eu acho que abrir o espaço já de antemão, sem já criminalizar, sem o juízo de valor prévio, já no caminho, né? A solução a gente tem que contar. Uma vez, num debate com professores, era muito difícil pros professores de escolas, né, de ensino básico, sem pouco, sem médio, dialogar com a questão do celular e saldo de aula. É um desafio, né? Mas não tem como manter. Estão todos ali com os celulares na mão, então, como é que a gente trabalha isso, pensa isso, repactua a nossa relação com os alunos, né? Não adianta bloquear na escola, como uma colega da escola fez, porque a aluna tá falando mal da aula do Facebook na escola, aí me mandou bloquear, sei o que, mas chegou em casa, falou mal com a aula, né? Tem que refletar a aula, refletar a sua relação com o aluno, e por aí vai, né? Eu queria só colocar mais uma questão, assim, eu vejo que, na verdade, a gente tem que se reinventar, né? Porque aqui mesmo, como nós estamos, né? Qual é a nossa posição aqui? É você aí, nós aqui, né? Você é a autoridade, nós estamos... Não tomo tablado pelo menos, né? Como? Não, pelo menos estamos no tablado. É, pelo menos estamos na mesma. Mas, assim, que é tão... isso já ficou tão naturalizado que a gente não percebe o quanto a gente se relaciona com o outro, no sentido de que o outro tem as respostas, e que também, numa outra situação, nós temos a resposta. E aí, a gente não consegue dialogar mesmo, né? Que eu... Dá pra essa situação de nós nos olharmos, assim, cada um de nós, porque é a nossa visão, é o nosso modo de nos relacionarmos, é o que nós pensamos, né? É o que está em cheque quando a gente está em relação com o outro. É a convivência, né? A gente entrou num filme até um reflexivo, né? Ao que eu fico até em dúvida, mas enfim... Quando o Valdir trouxe a questão da alienação, fiquei com vontade de compartilhar uma autora que eu tenho lido, a Silvia Federici, que é uma italiana feminista marxista, que, enfim, ela parte de Marx, então... A alienação está presente ali. Mas ela diz que Marx desconsidera uma coisa importante quando ele fala que só a acumulação primitiva foi essencial... Só a acumulação foi essencial para a estruturação do capitalismo. Na perspectiva dela, a queima as bruxas e de um modo mágico de entender o mundo também foi essencial para esse sistema da forma como a gente conhece hoje. Então, e quando ela olha para a queima as bruxas, ela está falando sim de... Enfim, da queima das mulheres e do jeito como a gente estuda a Inquisição, mas também da queima de uma possibilidade de interpretação mais mágica das coisas, né? Então, hoje, eu estou muito conectada com a coisa das ervas, dos chás, de um saber ancestral, tradicional, que perde cada vez mais espaço nas nossas relações e na nossa vida, né? Então, a gente tem uma dores na minha cabeça, a gente corre para tomar um remédio da indústria farmacêutica, que é algo que talvez se a gente dormisse um pouquinho ou tomasse um chá, como se fez, sobre tanto tempo, né? Na humanidade, isso não existiria. Então, talvez... E eu gosto da Silvia porque ela faz uma leitura marxista, mas ela fala, bom, Marx é muito interessante, mas ele não deu conta de tudo. E aí, enquanto o André traz essa perspectiva mais do mito, né? Das palavras dele, mais mitológica, eu lembro muito da Silvia e fico com vontade. E eu acho que a nossa conversa hoje toda foi meio por aí, né? E a Denise, quando ela trouxe lá naquela quarta-feira, no começo do nosso curso, uma mitologia, né? Para falar um pouco das ferramentas... Não sei se vai... Não sei se vai ser um dia, não. Fui embora! Desculpa! Acho que eu entrei no clima! Sério... Foi super legal, super legal. Eu acredito nisso que você, André, fala, desse... entender o mundo também a partir desse lado, de toda essa dimensão que nos constitui como humanos do mítico, do simbólico, isso com algo potente, isso com conhecimento, isso como tudo integrado também, ou seja, eu entendo que a vida, e eu acho que toda essa discussão da internet das novas tecnologias passa por aí também, é um outro continente mágico que nos constitui, que nos provoca, que nos enreda e tudo mais e eu acho que também isso é profundamente feiriano porque também Paulo Feire sempre afirmou isso como algo constitutivo do humano e que a força da vida, e no caso pensar em educação é pensar nessa dimensão comum agora eu concordo com a professora também quando ela levanta, que eu acho que o desafio é ser pesquisa, a gente se reinventar se recriar, fazer novas perguntas, e o que você também provoca, mas eu também tomo um certo cuidado com o relativismo total uma coisa é o diálogo é o se reinventar é o se provocar entender a vida como uma dança complexa né, e a outra coisa é tudo a mesma sabe, tudo é esse relativismo que eu acho que que é que muitas vezes pode como é que eu posso dizer ele pode tem coisas que foram construídas também por esse campo do humano e aí voltamos ao debate sobre direitos humanos como um campo fluido contraditório complexo fruto de muitas disputas e de um caldeirão imenso das bruxas e bruxos então eu acho que é nesse jogo que os direitos humanos se constroem por isso que há muitas concepções de direitos humanos e eu sou dessa dessa perspectiva vamos dizer né mas eu acho que aí por exemplo quando você traz a agenda só como um exemplo da sexualidade uma coisa é a sexualidade das crianças né das pessoas e tudo mais uma coisa é a violência é a fronteira porque num determinado debate de quem questiona direitos humanos tudo é a mesma coisa entendeu então isso que você falou a pedofilia é a mesma coisa são só dimensões da sexualidade tudo fica a mesma coisa e aí a gente não aborda uma questão que eu acho que é fundamental que são as desigualdades entendeu quando desigualdades geram violências né entendeu é quando quando a gente fala das mulheres quando fala das crianças quando fala então fica todo mundo diluído como se as desigualdades fossem também parte e a gente tem que topar toda desigualdade porque faz parte então acho que tem um cuidado aí que é político né que a gente tem que ter esse olhar também pro risco da dimensão total de tudo vai tudo né tudo então eu entendo a vida como complexa eu entendo essa dança eu entendo essas dimensões e acho que o diálogo é fundamental pra reconstruir acordos e referências mas também acho que a gente tem esse cuidado entendeu então queria comentar isso é um ponto interessante da discussão na TV do Torrete e que muitas vezes eram bastante debates né ele é muito crítico em relação às abordagens marxistas mais clássicas da sociologia pelas macro explicações etc e tal mas como é que você sai de um relativismo imobilizante a proposta do Latour lembra que ele está pensando a nossa associação com habitantes humanos e não humanos então não estamos falando só do debate das ideias existe um habitante aqui que está interferindo na nossa convivência que é determinante hoje o ambiente ele muda toda a gravação e o ambiente nos empurra a ter que repensar nossa forma de convivência se a gente não ouve tchau então esse é um elemento que é interessante da discussão ele sai do plano do abstrato envolve as coisas o imponente os ricos etc no debate e bota existe uma voz aqui que muitas vezes quando a gente está discutindo uma série de coisas a gente não consegue sair do impasse que pode mudar todo o jogo pode acabar com a nossa vida que é o ambiente como é que a gente ouve esse habitante esse ator dessa discussão desse parlamento aqui nosso entende esse é um momento tem que realmente reinventar muitas coisas como é que você de fato passa a ter um outro participante do debate aqui não apenas nós humanos e aí envolve diversas formas de cultura os índios os griots os todos todos quer dizer como você envolvendo todos eles sai do impasse porque alguém te parece não é ficando em passe não é não é não é não é não é Tchau, tchau. Tchau, tchau.